A CIDADE NO BRASIL Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, fruto tropical Todas as cores que eu puder te dar Toda fantasia que eu puder sonhar Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra quê, se eu tenho a música? Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, fruto tropical Todas as cores que eu puder te dar Toda fantasia que eu puder sonhar Eu pensei em te dizer tanta coisa Mas pra quê, se eu tenho a música? Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Como é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Mas pra quê, se eu tenho a música? Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar E bastante tempo pra te amar E sabe se eu tenho a música? Roupa nova! De mata!